Transcrição e Legendas Pedro Negri Não permitiremos que esse tempo de escuridão extinga a luz eterna que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Siga as regras. Feitiço, declínio, queda, primavera. Safras arrasadas, crianças doentes. Quanto mais pode piorar a nossa situação, somos atormentados por algo não natural lá fora. Nós somos os fiéis, mas Deus sorri para você. Por que isso? Fala! Devemos nos preparar para o pior. Todos nós estivemos sob uma tremenda carga de preocupação ultimamente. O mal tem algo errado com ele. Perdoe, minha intromissão. Se torna, elas não poderiam fazer o que eu fiz. Por favor, não me deixe! A maldição de Audrey.